Tudo bem gatíssimas e gatíssimos? Hoje a gente vai falar a respeito de culpa e remorso. Será que narcisista sente culpa e remorso, gente? Bom, se você está vendo isso no YouTube, então inscreva-se no canal. A gente foca bastante em superação, não apenas em falar de transtornos. Compartilhe o vídeo se ele for útil para você e, acima de tudo, deixe seus comentários, porque eu adoro ver o feedback de vocês, me ajuda pra caramba. Vocês são a minha faculdade. Conforme vocês vão chegando com dúvidas, eu vou estudando para ver se eu posso melhor atender as suas necessidades. Para variar, para quem está no Instagram, eu estou fazendo as lives deitadas para facilitar depois colocar esse vídeo no YouTube. E aí? O pessoal está falando, acredito que não se arrependem nunca. E aí, pessoal? Narcisista sente culpa? Sente remorso? E aí? O que vocês acham? Eu já sei qual vai ser a resposta de vocês, mas eu estou aqui para trazer uma resposta que é a resposta de vocês, no entanto, com um pouco mais de entendimento. Então, bora lá. A primeira coisa que eu acho muito relevante trazer é que, por mais que a gente fale, né, ah, narcisista isso, narcisista aquilo, vamos sempre lembrar que o narcisismo, como qualquer outro traço de personalidade, costuma acontecer num espectro. Se você quer entender mais a respeito desse espectro, então baixe meu livro gratuito Família Narcisista Entenda o Impacto e Cure-se, porque daí a gente entende como é que se comporta um narcisista que está num nível de narcisismo menor e um narcisista que está mais perto do psicopata, não é? Por que eu falo isso? Porque, gente, não tem esse negócio de, ah, isso é narcisista, isso não é, e ponto final, é preto e branco, narcisista é só puro narcisista, borderline é só puro borderline. Não! O DSM-5, que é a literatura mais utilizada para esse tipo de diagnóstico, ao meu ver, é notoriamente rasa. Ou seja, a gente não vai entender profundamente nenhum transtorno usando só o DSM-5. Tendo falado tudo isso, vamos então para o assunto em si. E aqui eu gostaria de falar para vocês que eu trago essas informações da boca de pessoas diagnosticadas com um transtorno de personalidade narcisista. Não sou eu tirando da minha cabeça, são narcisistas que me contaram isso. E se você fala inglês, você também poderá ver vídeos de narcisistas diagnosticados como o Mental Healness, que é um canal, ou então o Sam Vaknin. E ambos esses senhores são diagnosticados e falam sobre se eles sentem remorso ou culpa. Então, bora lá! Eu lembro, quando eu era criança e adolescente, particularmente adolescente, jovem, quando eu acho que comecei a tentar colocar uns limites na minha mãe, eu lembro que em poucos momentos que eu consegui fazer isso, eu olhava dentro do olho dela e em um ou outro momento, dentro de uma fração de segundo, parecia que eu via no olho dela uma culpa. E essa culpa parecia não durar porque o comportamento dela não indicava que ela realmente se arrependia daquilo. Mas sempre ficou na minha cabeça, nossa cara, eu tenho a super impressão de que narcisistas sentem culpa sim, pelo menos a minha mãe sente culpa. Só que existe uma diferença entre sentir e fazer algo de útil com isso, não é? E aí eu tava lá no canal do Metal Heumanns e ele explicou melhor o que eu suspeitava, que é o seguinte, narcisista, lembra que o narcisismo é uma defesa, né? É uma defesa de grandiosidade, no sentido de que eu tenho dores emocionais que são tão avassaladoras e eu não quero senti-las. Lembrando que tem diferentes perfis de narcisistas e eles sentem ou não essa dor de diferentes formas, ok? E para não sentir essa dor, eu vou então criar uma persona, uma personalidade grandiosa que tá sempre certa e todo mundo tá sempre errado e eu vou ter que manter essa personalidade. O ponto específico dessa personalidade é barrar a minha percepção da minha imperfeição. Então ela deve servir para que eu não sinta culpa, né não? E remorso. Pois se eu sinto culpa e remorso, então a minha defesa da grandiosidade, onde eu estou sempre certo e todos estão errados, não está funcionando muito bem, ok? Só que o que acontece com narcisistas? Alguns deles, a maioria deles, antes da parte de chegar no psicopata, eles podem sentir culpa durante uma fração de segundo. Eles podem ter uma percepção durante uma fração de segundo de que algo que eles fizeram pode ser julgado como errado. Tá, Tari, peraí, essa história tá esquisita pra mim. Por que que não muda comportamento? Porque o narcisista não processa a própria culpa dele. Quando brota a culpa, brota imediatamente uma voz na cabeça dele que começa a racionalizar e externalizar aquela culpa. Eu vou falar alguns exemplos mais claramente pra vocês entenderem. Então, racionalizar é quando a gente dá uma desculpa esfarrapada para as coisas. E externalizar é quando eu não assumo um erro meu e em vez disso vou lá e culpo outra pessoa. Então eu vou colocar dentro do contexto. Imagina um senhor narcisista que tem um desentendimento com o chefe, ele não se sente à vontade naquele ambiente para peitar o chefe, porque ele é um narcisista oculto e ele é um covarde. Então ele fica segurando aquela sensação de eu fui humilhado, eu fui humilhado, até chegar em casa. Chegando em casa, a esposa dele fala, meu amor, você pode tirar o lixo por gentileza? E nesse momento ele explode e começa a falar, viu? É sempre assim, eu trabalho dura pra essa família, eu fico o dia inteiro trabalhando, você não me aprecia. Eu chego em casa, você já fala pra colocar o lixo pra fora? Era pra você cuidar da casa? E aí nesse momento ela vira pra ele e fala, cara, eu tô cuidando dos nossos filhos, eu tô dando de mamar pro nosso filho aqui, eu só pedi pra você tirar o lixo, você não pode me ajudar? Aí nesse momento o narcisista cai em si, percebe que na verdade ele tá punindo ela pelo chefe e ele sente culpa uma fração de segundo. Aí o que que acontece neste exato momento? Começa a racionalização e a externalização. Ele sente culpa, aí a defesa da grandiosidade que não pode permitir que ele sinta culpa porque isso ia querer dizer que ele é imperfeito e narcisista é perfeito, todos nós sabemos. A racionalização começa a falar assim, peraí, tudo bem que eu gritei muito com ela, mas, poxa, eu trabalhei o dia inteiro e ela não tirou o lixo. Ela tá falando que tem que dar de mamar pro nosso filho, mas o resto do dia, será que ela não poderia ter tirado o lixo o resto do dia? Consequentemente, eu só gritei com ela por culpa de quem? Dela. Então não é que os narcisistas não sentem culpa, é que no momento que brota o desconforto emocional, a defesa psicológica da grandiosidade é ativada e eles começam a usar os recursos, um deles é a racionalização, a desculpa esfarrapada, e a externalização, né? Então a pessoa, vocês podem, ao lidarem com narcisistas, perceber que em alguns momentos parece que dentro do olho tem um pouco de culpa, só que o que sai da boca do narcisista e também o que sai de atitude do narcisista é uma racionalização. Não, peraí, eu fiz isso porque você fez aquilo. Consequentemente, na verdade, foi você que causou o meu mau comportamento. Agora, com relação a remorso, né? Vamos entender que remorso aqui é tipo um arrependimento, tá? Não é eu me sentir mal porque eu te machuquei e sim conseguir acessar dentro de mim um arrependimento. Tá aí, mas narcisista se arrepende do jeito que eles nos tratam? Sim! Quando que narcisista se arrepende do jeito que ele nos trata? Bom, quando ele percebe que ele não manteve aí um equilíbrio entre abuso e jogar umas migalhinhas para você de vez em quando e por falta de migalhinha você percebeu, caraca, eu acho que isso aqui é um relacionamento tóxico. Aí quando você começa a pedir limites saudáveis e um pouco mais de respeito, o narcisista se arrepende porque ele pensa, ah, essa pessoa que tá me enchendo o saco. Ou quando você vai largar o narcisista. Digamos que você chegou no fim do que você aguenta e você vai largar o narcisista. Aí, ao perceber que ele vai perder suprimento narcisista, ele pode sentir arrependimento. Mas, pessoal, não é arrependimento tipo, poxa, eu devia não ter tratado ela dessa forma, pois eu fui injusto. É um narcisista que tá bem no fundo, no fundo, no fundo do poço e perdeu várias pessoas, pode sim chegar nesse nível de arrependimento. E eu sei que isso acontece, gente, porque eles aparecem pra mim, pra fazer terapia. Então eles chegam no fundo de arrependimento, mas perderam muitas pessoas, perderam muitas oportunidades. O que o narcisista sente de arrependimento quando ele não tá no fundo do poço é assim, Caraca, eu não administrei corretamente a proporção de abuso e migalha. Putz, eu vou perder um suprimento narcisista, porque eu devia ter jogado uma migalha a mais aqui, ali. Dessa forma, essa pessoa ia continuar se mantendo presa emocionalmente a mim. Então o arrependimento dele não é pela sua dor, é por ele não ter conseguido manipular você por tempo o suficiente para ele continuar extraindo o suprimento narcisista de você. Fez sentido? E tem mais um nível de racionalização que o narcisista pode usar neste momento aqui. Mas, Tari, peraí, você falou que a grandiosidade é uma defesa para que o narcisista não perceba a própria imperfeição. Então, mesmo quando ele tá nessa situação aí que ele fica, Putz, eu devia ter jogado umas migalhinhas a mais pra ela para que ela não percebesse o abuso e assim ficasse durante mais tempo. Mesmo quando ele tem essa atitude assim, a mente dele precisa, por causa da defesa da grandiosidade, precisa reescrever aquela história de um jeito mirabolante que vocês sabem que narcisistas fazem, de forma que ele se saia bem na história e a pessoa se saia mal. Porque, veja bem, se eu pequei no sentido de não dar migalhas o suficiente para extrair o suprimento narcisista de você, e é por isso que você está me largando, então, na verdade, você está indo embora por algo que eu fiz. Então, quer dizer que eu estou no controle mesmo. Vocês entendem o nível de doideira que a reescrita da história na cabeça do narcisista tem que atingir para ele não ter percepção de 1. Ele errou. 2. Ele não está no controle. Ele vai reescrevendo a história para conseguir, de algum jeito, culpar você e ainda ser o maior al na história. Fez sentido para vocês? Estou vendo que vocês estão fazendo bastante perguntas, tem um monte de gente aí que veio do podcast Aderiva. Sejam muito bem-vindos. Para não só falar de problema, né, porque eu não sou muito de falar só de problema, eu gosto de falar de solução. Perdão, gente. Eu vou dar algumas sugestões sobre como lidar com isso. Bora lá. Frequentemente, quando a gente começa a colocar limites em relacionamentos com narcisistas, a primeira coisa que acontece é que eles fazem gaslighting com a gente. Que é o quê? Essa reescrita da realidade a partir do qual você chega neles pedindo coisas básicas, tipo respeito básico, e você sai da conversa super confusa, confuso, tremendo, se sentindo culpado, você não sabe nem porquê. Às vezes você até pediu desculpas por narcisistas e você não entende o que aconteceu. Então, é muito difícil a gente validar para nós mesmos, nós mesmas, que o que está acontecendo lá é abuso. Porque a gente acha que a gente está exagerando, que não é bem aquilo, que a gente está enlouquecendo. E aí, eu sugiro que você faça algumas reflexões nesses momentos para conseguir separar o que é você sendo reativo do que é, de fato, um abuso narcísico dentro do qual a outra pessoa jamais vai assumir qualquer tipo de responsabilidade e você vai sempre estar se esvaziando de si para manter aquela relação. Um, a primeira pergunta para se falar, para se perguntar. Quando você aborda essa pessoa narcisista a respeito de algum problema na relação, algo é resolvido ou nunca nada é resolvido. Você tem a impressão de que com o passar do tempo alguns assuntos problemáticos na relação vão se tornando mais leves e que vocês dois vão achando soluções para aquilo ou, em vez disso, dá a impressão de que toda vez que você aborda esta pessoa a conversa leva outros rumos e você acaba sendo culpado e tudo se acumula no seu relacionamento de forma que aquilo que aconteceu que era super trágico cinco anos atrás ainda não foi abordado porque o narcisista desaparece volta como se nada tivesse acontecido finge que aquilo não aconteceu diz que você está lembrando de forma errada não é? Então a primeira pergunta para entender se quando o narcisista começa com a racionalização e a externalização a partir das quais ele culpa você e você começa a sentir que você é culpada mesmo a primeira coisa a se perguntar é peraí isso é um padrão do narcisista de não assumir responsabilidade deixa eu refletir se ao longo do meu relacionamento com essa pessoa alguma coisa mudou ou se os problemas sempre foram empurrados para debaixo do tapete sem nenhuma solução então veja a ação veja a ação e não o blá 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 do narcisista algo se resolve ou não nessa relação outra coisa para você se perguntar lembra que eu falei que a pessoa narcísica quando sente culpa começa a racionalizar de forma que ela menciona algo que você fez e aí ela começa a hiper focar no seu super erro aí nesse momento muitos de nós ficamos confusos e a gente fica ai meu Deus pois veja bem eu também cometo erros poxa eu estou sendo uma pessoa injusta ao abordar este narcisista ou essa pessoa com traço narcisista com as minhas necessidades pois eu também sou tão ruim quanto ele ou ela peraí parte desse negócio de externalizar a culpa envolve mencionar coisas que você fez que não tem um mínimo de comparação com o que o narcisista fez em termos de proporção então tipo assim as vezes você está conversando com com a sua mãe narcisista que é sei lá leu o seu diário na frente da família inteira quando você era adolescente e falou coisas íntimas com o intuito específico de humilhá-la na frente de todo mundo e você aborda essa mãe para que ela não faça isso mais e ela fala não, mas espera aí você não lavou a louça você acha que é assim eu te pedi para lavar a louça cinco minutos atrás aí você fica ai meu Deus deve ser que demorasse cinco minutos para lavar uma louça é tão grave quanto pegar o diário da sua filha e ler o diário na frente de toda a família para humilhar para o todo sempre ai você começa a sentir culpa por essa coisa mínima que o narcisista jogou na sua cara como tática de distração para que ele não tivesse que assumir responsabilidade pelo erro dele e você esquece de mensurar peraí aquilo que você está pedindo para o narcisista corrigir é compatível em termos de proporção e erro com o que ele está mencionando que você fez porque frequentemente você vai pedir respeito para o narcisista depois de algo totalmente sem noção absurdamente abusivo e ele vai mencionar um erro mínimo seu mínimo seu que não tem nem relevância só para você ficar confusa confuso e achar que você está errado em pedir respeito para o narcisista então número 2 compare a proporção dos erros que estão sendo mencionados para que você não fique achando nossa eu sou tão ruim quanto essa pessoa narcisista não estou falando que você não seja muitas pessoas entraram em contato comigo e falaram eu sou a pessoa narcisista que você mencionou então eu acho ótimo que vocês estão vendo essas informações eu sei que é super doloroso sabe eu sei que descobrir isso em você é doloroso mas não é algo novo para o meu público porque gente muitos de nós temos traços narcisistas todos nós temos traços narcisistas e alguns de nós temos transtorno de personalidade narcisista não tem como lidar com filhos de narcisistas que vieram de famílias desfuncionais e fingir que os filhos são sem transtorno nenhum e que nunca são os narcisistas da história entendeu isso não quer dizer que você não tenha direito de se defender contra seus pais ou que você tenha que obedecê-los cegamente mas é claro que o nosso público tem narcisistas não é terceira coisa que é relevante para você se perguntar quando você lida com pessoas narcisistas e você está tentando pedir que alguma coisa mude na relação pois faz mal a você bom você sempre se sente confusa e culpada ou confuso e culpado depois de tentar resolver alguma coisa com um narcisista sabe frequentemente isso aqui é tão incrivelmente comum frequentemente eu estou fazendo sessão com algum paciente e é claro que quando a gente vem de família narcisista tem um gasto tão constante que a gente sempre acha que a gente é errado aí as pessoas falam puxa Tari mas eu acho que estou exagerando que eu sou ingrata que eu fui injusta eu não estou falando que você não tenha sido injusta em algumas das suas atitudes com alguém na sua vida não é isso que eu estou falando ou que você é um anjo eu estou falando para você observar um negócio específico especificamente uma paciente estava falando isso para mim e ela para mim Tari porque eu tenho eu sou border é muito difícil para mim saber se eu estou sendo reativa ou se a outra pessoa realmente está me maltratando sabe eu não sei se é coisa da minha cabeça se é coisa da outra pessoa aí eu perguntei para ela meu amor como que seu corpo se sente depois que você vê seu pai vê sua mãe ela ah Tari eu me sinto um lixo eu fico muito com baixa autoestima eu me acho a pior pessoa a minha ansiedade aumenta a minha depressão também literalmente toda santa vez que eu converso com meu pai eu me sinto assim aí eu perguntei beleza e tem alguma pessoa na sua vida que literalmente toda vez que você conversa com essa pessoa depois de conversar com ela você sente coisas opostas ao que você sente com relação ao seu pai tipo sei lá depois de conversar com essa segunda pessoa você sempre se sente mais leve mais centrada mais conectada com os seus valores mais conectada com o seu eixo interno aí a minha paciente respondeu sim Tari essa pessoa na minha vida é você toda vez que a gente faz sessão depois da sessão eu me sinto mais centrada mais leve e sinto que tem um espaço seguro aí eu falei beleza então você entendeu que você não é incapaz de perceber leveza e amorosidade e respeito como que você consegue identificar que comigo você se sente amada você se sente respeitada depois de conversar comigo mesmo que você chegue com muita raiva até de mim porque rola uma raiva do terapeuta gente às vezes mesmo quando você chega assim você tá me falando que depois da sessão você tá mais centrada você se sente mais confiante o que eu tô falando pra vocês é o seguinte às vezes a gente fica se dando um monte de desculpa na cabeça pra não enxergar as dinâmicas da nossa família e aí a gente também não valida a resposta fisiológica do nosso corpo de terror de pânico de tensão de dor de tudo que é tipo pois essa resposta fisiológica é o nosso corpo falando pra gente perigo 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 tem algo de errado com essa relação toda santa vez que você conversa com essa pessoa você fica zoada depois você não tá imaginando coisa você não é louca entendeu então quando a gente tem essa referência esse contraste quando a gente tem a experiência de não peraí com essa minha amiga aqui é verdade toda vez que eu converso com ela eu fico mais centrada é uma forma de você começar a validar pra si mesma pra si mesmo que você não tá lendo a situação errada que o seu corpo tá sentindo gatilhos de ansiedade de raiva de não sei o que sem você conseguir descrever aquilo corretamente porque as vezes o abuso narcísico é muito sutil mas o seu corpo não tá mentindo pra você começa a se perguntar peraí como que eu me sinto física e emocionalmente depois que eu converso com esta pessoa que pode ser sua mãe narcisista seu pai narcisista seu filho narcisista sua esposa narcisista seu esposo narcisista irmão irmã tio tia narcisista respeite o seu corpo respeite ele se ele fica tenso travado depois de todo contato com essa pessoa não escute as vozes na sua cabeça que falam ai mas pode ser isso pode ser aquilo pode ser aquilo outro alguma coisa tá acontecendo ok o que mais que eu posso falar para vocês sim e a última coisa que eu queria lembrar a todos vocês é que se você como eu perceber dentro do olho da pessoa narcisista na sua vida um momento de culpa não se iluda como um cachorrinho faminto que quer um pingo de ração porque ele tá passando fome não se apegue a esse momento de ai eu acho que minha mãe e meu pai sentiu pouco de culpa e não coloque esse momento no seu coração para nutrir uma esperança de que essa fração de segundo que você viu um pouco de culpa no olho de alguém significa que essa pessoa vai mudar comportamento com relação a você não romantize narcisistas sentirem dor ai ele sentiu dor ela sentiu dor sentiu dor consequentemente eu devo ser mais paciente lembra eu fiz uma live falando sobre como o narcisista não aprende com empatia eu não tô sendo cruel gente eu fiz uma live inteira sobre isso explicando porque o narcisista não aprende com empatia só aprende com limite saudável então a última coisa que eu quero falar com você é não confunda o ai eu acho que tem um sentimento humano ai dentro com isso significa que esta pessoa está disposta a passar por um longo árduo e doloroso processo de assumir seus erros e mudar seus comportamentos uma coisa não tem nada a ver com a outra ok uma coisa não tem nada a ver com a outra então gatinhas e gatinhos era isso que eu queria falar para vocês a respeito de culpa e remorso em narcisistas quando eles sentem quando eles tem mais acesso a essas emoções são quando eles percebem depois de muitos anos e muitos relacionamentos e oportunidades devastados que tem algo de errado com eles e antigamente anos atrás eu falava gente se uma pessoa está se identificando como tendo traço narcisista ela provavelmente não é porque ela está tendo capacidade de se identificar mas hoje em dia tem tanta informação na internet e tanta gente que se identifica como narcisista entrou em contato comigo nos últimos anos e tem narcisistas autodiagnosticados e autoconscientes que fazem canais de youtube então hoje em dia a gente sabe que você pode sim ter transtorno de personalidade narcisista e estar assistindo nesses vídeos tá e eu sei que pra você é difícil essa informação porque não tem muita coisa muito positiva na internet pra você não é mas eu recomendo que você também se eduque que você também faça uma releitura um trabalho interno com relação a sua infância porque se você é narcisista tem alguma coisa aí na sua infância pra você olhar pra quem não conhece pra quem não baixou vai no meu link ou na descrição desse vídeo se tiver no youtube clica lá e baixe o seu livro gratuito família narcisista entenda o impacto e cure-se pra você entender melhor algumas coisas gente esse livro foi feito com muito carinho com muita informação e é gratuito é só baixar bom meus amores eu vou encerrar pro pessoal do youtube e depois eu vou ler as perguntinhas de vocês pra quem tá vendo isso no youtube posteriormente inscreva-se no canal dê um like compartilhe pode ser útil pra alguém talvez você conheça alguém que tá lidando com narcisistas e acima de tudo me deixe os seus comentários vocês me trazem coisas muito relevantes pra eu estudar pra eu aprender eu aprendo com vocês todos os dias eu não sou nenhum guru com todos os conhecimentos do mundo eu preciso dessa interação pra aprender com vocês vocês me trazem tantas coisas relevantes que eu repasso então para outras pessoas então gatinhas e gatinhos muito obrigada por participar dessa live e um beijinho para vocês e Obrigado.